A curadoria de um festival não tem necessariamente uma agenda de temas que ela precisa abarcar com a sua seleção. Mas é claro que os grandes assuntos da contemporaneidade e da humanidade sempre estão em pauta. E nesse sentido a sexualidade e o erotismo não podem ficar de fora. Vários filmes aqui da Belinale 2020 trataram desse assunto. Alguns com viés mais feminino e feminista, outros com viés queer, outros com viés da juventude e até mesmo da terceira idade. E o Brasil trouxe duas produções que representaram muito bem o nosso cinema e a nossa sociedade brasileira. Um deles é Vento Seco, uma produção do Centro-Oeste, que mostra que cada vez nosso cinema está de fato diverso. Não só nos temas, como nas regiões que o produzem. Dirigido por Daniel Nolasco, o filme se passa na cidade de Catalão, em Goiás. De onde, curiosamente, não por acaso, o Daniel também é e conhece muito bem o universo que ele retrata. O filme conta a história de Sandro, vivido pelo Leandro Faria Lelo. Que está ótimo na performance de um cara que trabalha numa empresa agropecuária. Não tem nenhum glamour de vida. Ele vive naquele ambiente rural, uma vida quase até monótona. O Sandro é um personagem queer, que não assume a sexualidade na sociedade, mas a vive intensamente. Tanto em seus sonhos, quanto nos campos de eucaliptos, nas plantações dessa região tão rica do Brasil. E é muito interessante observar como o Daniel trouxe pra gente esse erotismo, que é vivido sim, como ele mesmo disse. Ele que cresceu na região. Mas que muitos brasileiros acham que esse universo queer só é pleno em grandes cidades. Sem contar que a parte onírica do filme, com os sonhos e as fantasias do Sandro, são muito bem filmadas. Levam a gente pra essa atmosfera. Uma fotografia muito competente. Estou aqui com o Daniel Nolasco, diretor, com o Leandro Faria Lelo, ator protagonista. E eu queria que vocês contassem um pouco pra mim como veio esse projeto pra você. Como você conheceu o Daniel e a gênese dessa ideia. O Cássio, que é o produtor de elenco, me procurou pra falar sobre o projeto. E quando ele me disse que o roteiro era do Daniel e a direção seria do Daniel, eu fiquei muito interessado. Porque eu já conhecia o Dani de um roteiro de um curta anterior, que eu já tinha feito em 2014. Li o roteiro, o que eu tive acesso ao roteiro, e quis muito fazer. A partir daí foi só delícia. Foi só trabalhar e construir essa história sobre a batuta dele. Eu morei em Catalão, que é a cidade onde eu passo o filme, até os meus 27 anos. E fui pro Rio pra poder fazer faculdade de cinema. Eu estudei cinema na UF. E quando eu cheguei lá no Rio, foram duas coisas muito curiosas. Primeiro, as pessoas nem sabiam que Catalão existia. E as pessoas ficavam meio surpresas quando eu contava como é que era a vivência queer, LGBT em Catalão. Eu senti que as pessoas que viviam no Rio, nesse centro urbano, tinham a ideia que era impossível isso acontecer. Desde o início, o projeto tinha essa questão da abordagem muito direta da questão do sexo. Isso porque eu venho fazer um trabalho de pesquisa sobre as estéticas fetichistas, principalmente de alguns atores e diretores da década de 70 e 80. Eu acho que nesses filmes tem um certo pensamento de como filmar o sexo, como filmar esse corpo gay, como filmar esse erotismo. Então, meio que essa inspiração está muito forte dentro do Vento Seco. Trazer o sexo para a atuação é sempre inovador, eu acho. Não é uma coisa que a gente faz com frequência, ou tem papéis assim com frequência. É desafiador. É uma exposição grande. Mas, por outro lado também, eu acho que é necessário, é uma discussão necessária. E eu acho que, principalmente, além da discussão, é uma visão necessária. Outro filme que rompe barreiras e faz com que a gente abra os olhos e as janelas para a sexualidade de personagens da sociedade que a gente não costuma nem pensar nisso, é Vilma. Conta a história da Vilma, que é conhecida por ser a rainha da literatura sadomasoquista no Brasil. A Vilma, na verdade, é de Vina Ribeiro, ou vice-versa. Isso não fica muito claro e é isso que é mais interessante na narrativa do Gustavo Vinagre. Ele está sempre fazendo um jogo de cena com a gente, muito importante, para contar a história de uma personagem real. Um filme lindo, emocionante, bem realizado e com uma grande personagem. Edivina, Vilma ou Edivina? Os dois fazem parte do meu nome. Edivina, a minha família me chamava Divina e eu não gostava. E quando eu fui para o Rio, eu queria me esconder do prefeito de São José dos Campos. Então, eu registrei na Associação Brasileira de Imprensa o pseudônimo de Edir Ribeiro, que Ribeiro era do meu marido. E quando eu fui escrever no campo erótico, aí eu pus Vilma Azevedo, que também é do meu nome. Eu sendo vil e mal, eu podia escrever qualquer coisa que a família nem ia saber. E durou uns dez anos sem ninguém saber o que eu andava escrevendo. Elegia a Karina. Esta poesia foi publicada na edição número 17. Então, essa é a segunda vez aqui na Berlinale. Inclusive, a gente estreou ano passado Rosas dos Novales no mesmo cinema. Então, foi muito especial essa sessão agora. O público alemão sempre muito, muito caloroso. Eu conheci a Vilma numa sessão do meu primeiro curta-metragem, o filme Para Poeta Cego. Que é um filme sobre o Glauco Matoso, que é um poeta cego, sadomasoquista, que eu amo, de São Paulo. Era um conhecido em comum meu e da Vilma. Então, a Vilma ficou sabendo do filme. Eu encontrei ela numa sessão de cinema, em que ela se apresentou para mim. A partir daí, a gente começou uma amizade. Dei os livros dela para eu ler. E eu fiquei muito encantado por toda a história de vida dela. E por essa dicotomia entre Edivina e Vilma. O que é realidade, o que não é. O que é a criação dela, o que não é. A força também dessa criação literária como uma maneira de libertação da sexualidade de uma mulher que nasceu e cresceu em épocas em que a sexualidade feminina era muito mais tolida do que hoje em dia. E após servir de tapete, para que em minha língua seja sentido o suor e sabor de seus divinos pés. Servilmente, Adalberto. Vento Seco e Vilma, dois grandes filmes brasileiros representando o nosso cinema e a nossa diversidade. Em Berlim 2020. Você acompanha o festival comigo, Flávia Guerra, no Cine Jornal, Canal Brasil. Olha aí os BenTVs do Canal Brasil em seu hábitat natural. Pera aí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.